Venha amigos de Youtube, estamos de volta com Pokémon versão preta E vamos seguir adiante com nossa jornada na cidade de Mistralton Tá certo isso? É Mistralton É Mistralton, Mistralton City Vamos entrar no centro Pokémon antes de mais nada, procurar nossos bichos, né? Claro Não vamos esquecer disso, senão vamos ver com os bichos tudo fodidos, né? Bom, aqui com certeza tem um ginásio A gente vai ver qual é que é, mas só procurar meus bichos prontos, procurados Vamos ver aqui a lojinha, pra ver o que tem de bom aqui Hummm... É pode, quantos eu tenho? Melhor eu comprar alguns, né? Vamos comprar 6, pra ficar com 10, isso É, me dá Valeu Ah, acho que só Não, não precisa de muita coisa não É, é, é só isso Ah, sim, vou vender meus nuggets Que eu ganhei dos Nuggets Brothers Vendi os dois Os dois nuggets E é isso aí É, eu vou embora Valeu E agora vamos Opa Peraí, o que é isso? O que são esses dois? O professor Carvalho? Não Eu falo muito sobre você Eu ganhei um dia conhecendo você Vale de puxar meu saco, porra Eu não sou ninguém E em homenagem ao nosso encontro Eu vou fazer um upgrade na sua pokejeta O que você vai fazer, hein? Alguns pokémons podem mudar de formas, mesmo que sejam os mesmos indivíduos Se você já viu de alguma forma, você pode ver quando você quiser agora Eu também adicionei uma função que faz a busca mais fácil E essa aí Professor, quem é esse treinador? Oh, esqueci de apresentá-los Oh, esqueci de apresentá-los Skylar Esse é um amigo da minha filha Mortão está viajando por Nova para completar a sua pokejeta Oh, entendo Então quer dizer que você vai desafiar o ginásio Oh boy Eu estou ansiosa para isso Está certo, Mortão Você deve desafiar esse ginásio Bom Esse ginásio está por aqui Vejo você de novo, Skylar Se alguma coisa acontecer, eu vou te avisar Professor, meu avião está por aqui Ah, bababá Diálogo RT Nunca saber Chega, 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 chega Papo Sem nexo Uh! É difícil acreditar que um cara tão alegre assim Pode ser um Um homem renomado Um professor renomado no mundo Bom, é isso aí, Mortão Como líder de ginásio Eu estarei feliz de ter um ginásio Um... Um desafio Um desafio seu Mas tem uma coisa que eu preciso tomar conta primeiro Agora há pouco Eu estava voando No avião E eu vi uma coisa No topo da torre celestial Eu estou certa de que Um pokémon doente Se for Eu não posso deixá-lo ali sozinho Eu tenho que cuidar dele Eu estou indo para a rota 7 E é onde fica a torre celestial Você pode vir junto se você quiser E ela está vazando antes de mim Ela me convidou para ir junto mas vazou antes de mim Tudo bem Vamos conhecer a cidade Antes de ir para a rota 7 Eu acho melhor Vamos ver aqui O que eu tenho de bom aqui Eu acho que Não De repente tem pessoa que me dá item Não 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 Você Você vai me dar algo Pô, todo mundo já tem a insígnia desses ginásios Menos eu Também a vadia da mulher foi embora A Skyler é a líder desses ginásios Dos ginásios da cidade E ela é especialista em pokémons voadores Opa Acabou o efeito de referência Mas tudo bem E bom Nós deveríamos ter um pokémon elétrico Peraí Que que é Se algum de seus pokémons É Que precisar de lembrar um movimento Traga o rest card Ah, ele é um move Ele faz os pokémons relembrar os golpes que eles já esqueceram Pô, que legal Ele fica aqui então E você Ele é um move the letter Ah Eu poderia muito bem fazer o meu Panzer Esquecer o cut Agora Mas eu não sei se eu vou precisar Então eu vou deixar ele com o cut Mesmo assim Bom, o que eu tava dizendo É Deixa eu falar com essa menininha aqui É o que eu tava dizendo É Meus pokémons Né Tem o pignite Ele é fraco contra voador Porque ele é lutador Tranquilo Voador também Mas Panzer É planta Também é fraco contra lutador Crocoroc é terra Que não é Não tem golpes que matam pokémons voadores Então Eu preciso de um pokémon elétrico Então Vou voltar pra Chargestone Cave E pegar um pokémon elétrico Certo E bom Vamos voltar Chargestone Cave E bom Só pra avisar vocês né Que Antes de começar esse vídeo Eu tenho uma olhadinha na internet Pra ver Quais são as opções de pokémons elétricos Que tem Nessa caverna aqui E Bom Tem apenas duas opções O primeiro deles é o pokémon Joltric Que é um elétrico Inseta Aquela aranhazinha Que vocês já viram E tem um outro chamado Tainamo Vocês não viram A gente não viu ainda Nessa jogatina É um pokémon elétrico Puro elétrico Mas ele tem a habilidade Levitate Que tira essa fraqueza de terra Que é a única fraqueza dele Ou seja Ele é Ele não tem fraqueza Ele não tem fraqueza Ele não tem fraqueza E eu gostaria de ter esse pokémon É um pokémon Parece ser bem legal de ter E eu vou procurá-lo E achei Uuuu 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 Achei logo de cara Porque gente Acredita ou não Nós só temos Ele só tem 2% de chance de ser encontrado Nessa caverna E ele é mais rápido Verso Usar a Embra Só para não matá-lo Som na Manual Por sem correctly É com a rival Des 함께 Vamos lá vai capturá-la Então É O potencial Para ser É A primeira fêmea Do grupo Ela será capturada Agora Vai vai FUGUU Dolh Man Era Cabe Um pokémon For Puta que parol delibera Mas vamos lá, vamos lá, não vamos desistir Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, não Peguei, pegou Agora vou usar Spark Ok, Pignite aguenta Vamos lá, de novo, hein Agora pega É um, dois, três É um, dois, três, vai Pega, 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 pega E pegou, yes Nós temos o nosso quinto Pokémon do nosso grupo Tainemo Tá aí Pokémon Pokémon peixinho, peixinho elétrico É isso aí Pegamos, agora vamos voltar para o seu Pokémon Vamos curar Nossos Pokémon, tanto Pignite Quanto a Tainemo Vai ser difícil de lembrar que é uma fêmea Enfim Bom, mas a gente vai ter que treinar, né Esse Pokémon que ele tá meio fraquinho, né Pode ver que ele tá Nível 27 Deixa eu ver Deixa eu curar meu bicho Deixa eu ver aqui o menu Pokémon É, nível 27 Eu vou Vou botar ele na frente Aí Eu vou Tirar o Lucky Egg do Panzers E vou dar pro Pra Tainemo Pra Ela ganhar a experiência mais rápida Aí depois eu dou o Magnete pra ela E aí Bom Ela vai ficar mais forte Os ataques elétricos que eu dou vão ficar mais fortes Vem pra cá Dá pra entrar aqui Beleza Opa, ganhei o SharkBrick Que é um item que aumenta o poder dos ataques do tipo voador Legal Acho que eu vou dar pro... Pro Tranquil Ele não tem, tem nenhum Vou ver Deixa eu dar aqui SharkBrick Beleza Eu vou dar o Miracle City também pro Plansys Cadê o Miracle City? Ah, tá aqui E pro Crocorock Eu vou dar o... O Hawk Helmet É, isso aí Bom, tá todo mundo com item agora Tá todo mundo feliz Agora segurando seus itens Beleza Vamos falar com esses caras aqui agora Ah Vê se tem mais itens Não, 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 não Não tem nada não Só fala, fala Ah, não tem mais nada não Opa Você, você... Você tem algo Ah, não, não tem Não tem nada Vocês são, hein Uau Nós somos os entregadores Ah, legal Parabéns Agora vamos embora daqui Não tem mais nada pra fazer aqui Então, beleza Agora vamos dar uma andadinha por aqui Aqui é a tal pista Né, do avião O avião da Skylar Isso aqui é o ginásio, né É, é o ginásio isso aqui Bom, não dá pra entrar agora Tem o cara bloqueando o caminho Você tem algo pra mim? Tem? Tem ou não tem? Não tem? Ah, então vai cagar Vamos ver se tem algo aqui É certo que tem alguma coisa Certeza Essa área tá muito aleatória Pro meu gosto Ah, não tem nada Ah, brincou, hein Você tem alguma coisa, velhinho? Ah, não Não tem nada também Ah, que droga Nós explorado aqui Aviãozinho Opa, tem um item ali Vou pegá-lo Ih, peguei TM58 Skydrop Que golpe é esse? Eu não sei Eu comemorei que eu peguei esse item Mas eu não sei Deixa eu ver Usuário Lançou o oponente no ar E tem Então ele cai no segundo turno É tipo um fly Só que é o contrário E mais fraco Ah, então não quero Vamos embora Vamos embora daqui Estamos lindos e gostosos Para ir para a rota 7 Não, não tem nada escondido aqui não Eu pensei que tinha Então vamos para a rota 7 Treinador, você? Não Nossa Ganhei outro TM Caralho, é coleção de TM agora Ganhei o Charge Beam Beleza Treinador Você é treinador Certeza Certeza que tu era treinador Agora eu vou Só tem um pokémon Tem um Simicir É o macaco evoluído É o macacão É o macacão de fogo Tá bom Vamos testar Vamos estrear Ah, Tainamo Tadinha Tão pequenininha Tão pequenininha E eu morreu Puta que pariu Tá bom Vamos lá Crocorock O pokémon mais legal E descolado do time Vamos lá Bulldoze Ah, Azul Puta que pariu Caraca, é muito fraquinha Tainamo Também tomou um flame burst na cara Era de se esperar Vou usar a Assurance Vai morrer mesmo É, beleza Morreu Não sei pra que moxa Não precisa, cara Você já ganhou Ele quase foi pro nível 33 Bom, vamos reviver Bom, vamos reviver a bichinha Pô, já morreu num golpe só Cara Que isso Cadê o revive? Ah, tá aqui Só tenho 3 agora Nossa, usei tanto revive nessa jogatina Que é Realmente Realmente a situação tá tensa Mas vamos lá Mas vamos lá Não desanimemos Vamos ver essa casinha aqui Vamos ver o que tem de bom Hum Não tenho Baldor Eu não quero Baldor E também não quero Emolga Falando de Mega Drain Giga Drain Mas, bom Não deu time nenhum Então, cagar Opa Se equilibrar aqui Pra não cair Treinando Ah, pra não cair Tem que ficar se mexendo, né Uh, caí de propósito Ah, Pokémon Esqueci de botar repelente Nessa bodega É um Watch Hog Eu tô com a minha Tiny Mozinha Vamos tentar matar Vai Spark Nossa, tirou pouquinho Agora botou Raio de Confusão Ih, rapaz Vai dar ruim de novo Vamos usar a Charge Beam Agora Vamos ver no que vai dar Funcionou Toma Não tirou menos ainda Mas, pelo menos, aumentou Um ataque especial Usou After You Que ataque é esse? Saí da Confusão Yeeey Talvez a gente consiga matar Esse Pokémon Usou After You de novo Mas, que ataque é esse, gente? Eu sou mais rápido? Usou Hypnosis Mas, ele errou Yes! Vamos vencer! Vai, 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 vai Matou? Matou! Ah, moleque! Mas, ganhou um pouquinho Experiência Ah... Tá bom Vou usar um repelente Eu esqueci Deixa eu ver Onde que tá o repelente Nessa bodega Repelente Ah, tá aqui Beleza Z-Max Vipel Que isso? Ah, Entrenador Escondido Não vi Pera, eu queria saber O que era aquilo Mas, eu não sabia Ah, meu Deus Nossa, Invoible Nível 30 Vamos lá Vou trocar, né? Óbvio, né? Não vou É um Pokémon Tipo Terra Então, deixa eu ver Vou botar o Panzers Vai Vai Ah, tá foda O Geohrockpolis Aumentou a sua velocidade Em duas vezes Bom, mas isso Não vai mudar muita coisa Que eu vou matá-lo De qualquer forma Não Esqueci aquele inseto Também Droga vamos lá vou usar o tranqüilo pronto vou trocar de novo esqueci diz que é bom só que não ele desculpe com a ponta que pariu já faz é mais rápida na época do rockpolis aqui mole que nossa meu deus é um mole muito mole que eu dei agora nossa é um mole dos moles é um mole muito mole os acrange para acabar com isso Ah, esqueci que ele é inseto Eu esqueci que ele é inseto Meu Deus Eu sou muito burro É muito mole numa batalha só Meu Deus do céu Crocorrope foi pro nível 33 Beleza É, todo mundo ganhou a experiência Agora vem o Sim 6 Que é um A evolução do Panzer, né Tá, eu vou Vou trocar, né Vou botar o Pig Knight Vou botar o Pig Knight E ele vai vencer, com certeza Zoli, nossa, você ainda tem esse ataque, cara Eu tirava Tudo bem, vamos lá, frame charge Ah, resolveu o Swipe É, foi só duas vezes Vocês estão vendo, ele é mais rápido que o Pig Knight, né Mas tudo bem Nós vencemos com o Warhead E é isso aí, acabou a batalha Acabou a batalha Fim de papo Pronto, Pegacito Ai, meu Deus Pokémon selvagem, mas ele não é repelente Oh, meu Deus O Kupiton Um Pokémon chupolhar Ai, que bonitinho, ele está mexendo Ai, ai meu Deus Eu quero, eu quero É sério, eu quero Eu quero esse Pokémon Eu quero capturá-lo Olha que bonitinho, cara Meu Deus do céu Como eu posso não querer capturá-lo Paralisei Paralisei Beleza Vamos lá, outro Spark Aí vai ficar fraquinho Para eu utilizar a Pokébola nele Beleza Beleza Agora vamos capturá-lo aí rapidinho Com a Pokébola Caraca, eu não esperava que esse Pokémon Aparecesse por aqui Quer dizer Não estava nos meus planos Ter esse Pokémon no meu time Mas Bom Ele pareceu um Pokémon Bem legal de usar Bem forte E eu capturei ele Agora temos o nosso último integrante No nosso grupo Inesperadamente E bom É isso Kupiton Momento 12 anos de idade Enfim Vamos lá, Ultra Ball Eu podia ter usado nele Mas bom Vamos com a Pokébola Meio clássico com a Pokébola Pegamos todos os Pokéons com a Pokébola Não precisamos de Great Ball Ultra Ball Caralho Ball Vambora Não Foge Foge Pariu Ai, ai, ai Ai, 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 ai Fugimos Treinador Treinador aí Hora de se esperar Ah, vambora Deve ser o último por aqui Nossa, ele tem 3 Ixi, Mari Um Pop Todd Não vou deixar nem foder O meu Tyneman aí Porque Ele não é só de água Ele é de terra também Então, é Vou trocar Que jeito, né Pô Eu não estou encontrando oportunidade Para usar meus Pokémons Isso aqui é foda Não, peraí Meu Panzer está muito fraquinho Vou curar ele com o Super Potion Beleza Desistir Super Potion No Ih, usou o P-Raw Deu mole É, deu mole nada Esse ataque é muito forte, tá Hum, vou trocar Vou botar o Panzer Ele vai ficar usando o P-Raw direto, né Eu acho Acho que esse é o efeito do ataque Vamos lá Usou de novo É, não tirou tanto Vamos lá Se esbomb para acabar Nossa, ele é mais rápido Ixi Maria Vamos lá Vamos, gente, que é eu Vai Vai, vai, vai Isso Aí sim, aí E o Panzer foi para o nível 31 E ele quer aprender Acrobatics É um ataque voador Não, o que ele faz? É, o usuário É, ataca o alvo Óbvio Se o usuário não estiver segurando o item Esse ataque Que causa o dobro de dona Ah, tá Não Eu quero perder sim Eu quero, eu quero E é voador, né Então eu vou tirar Tá, vou tirar o workup Por enquanto Eu vou botar no lugar do Cut Eu poderia botar no lugar do Cut Mas, bom A gente vai para lá, vai Quando eu tirar o Cut Eu boto de volta o workup E aí, tá aí o Skoliped Que é a evolução do Will Pad Que é a evolução daquele bagulhinho Pad E vou estrear esse ataque O Acrobatics Mas, eu acho que não vai dar não Porque ele soltei e ele me matou O H Ok, vamos com o Pygnite então, né O clássico Pygnite Ele vai dar conta desse bicho aí Rapidinho Não parece, mas esse Skoliped É muito rápido Um Pokémon extremamente rápido E a gente vai converter isso É, reverter isso Converter A gente vai reverter isso com Flame Charge Agora vou usar o Amber Beleza Matamos 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 E o Pygnite foi para o nível 35 Como é que ele evoluiu, hein É, 36 Eu realmente Esses Pokémons iniciais Ele evoluiu pela segunda vez Por volta do nível 30 32 36 Do Struggle Bug Não vai tirar tanto Ele já está desesperado Já, né Esse Pokémon aí Não vai ter Não representa nenhuma ameaça Então é isso aí Matamos Matamos E é isso aí Acabou Acabou E vamos meter o pé Logo daqui Ah, meu Deus Ah, é outro Watch Hog Pra gente derrotar aí Então Até ele não voltar na frente, né Então eu vou trocar Ela vai ganhar a experiência mesmo assim Mas eu vou Matar com Pygnite Que ela já está Meio que com a metade do HP Então é melhor Não Arriscar Usou o After You Não sei pra que serve esse ataque Agora usou o Super Fang, né Ele foi filho da puta Esse filho da puta Foi muito filho da puta Mas eu vou matá-lo com o Flame Charge Não, não foi o Unheat Mas tudo bem Agora a gente supera a velocidade dele Muito rápido Com o Flame Charge Agora vencemos Agora vencemos 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 Meu time Meu time está completo, né O único porém Que vai ficar faltando Um pouco de água, né Porque se eu voltar Vou ter que ensinar Surf pra alguém Eu vou precisar desse HM, né Infelizmente, né Arrumar o necessário Bom Não sei o que eu vou fazer Vou ter que trocar alguém depois Ou temporariamente Sei lá Eu não vou decidir depois Vamos passar por aqui Pra não cair na grama Puta Aqui É pra não cair na grama Tá bom A gente passou Não Droga Ah, um Cubito Então vem Vem Vem, bonitinho Ah, chega É Vou Fugir Ha Um treinador aqui Vou falar com ele Vamos lá Deixar ele falar comigo Ah, não Não Rotation Bevel Ah, não Tudo menos isso Ai, meu Deus Eu odeio esse estilo Esse estilo de batalha Nossa, ele botou três pokémons Evoluído já, hein Vai ser uma batalha tensa Ok Vamos Vamos aceitar o desafio Vou botar o Crocorock Não Crocorock Não Tranquilo Crocorock É isso Crocorock Vou usar Crunch Com Crocorock Vou trocar agora Vou trocar agora Vou fazer o fake out Feio da puta Nossa Foi crítico Mas o rock Realmente Deu troco nele Né Agora Vou usar o Crunch Trocou, né Trocou, né Mas eu vou usar o Crunch Mesmo assim Ah, não vem Nem vem Zip Ai, vai doer Vai doer Vai doer Ah, matou o Crocorock Droga Tá, vou botar o Pig Knight É Vai ser ele mesmo Pra segurar De que vamos vencer Eu vou usar Flame Charge Hum Zocar um Mind Pensei que ia usar Um ataque voador Mas tudo bem Vou ficar Spaminhando Flame Charge Uma hora ou outra Eu vou acabar matando Ainda bem que esse ataque É físico, né Senão ia ser Meio tenso Vou usar Flame Charge De novo Ah, trocou Né Safadé Mas não adianta Não adianta Você não vai ser Rápido Nem aqui Nem na China Vai morrer Morreu E parece que nós Os três pokémons Ganharam experiência Pelo pokémon Morto Legal Oh, isso é legal Trocou 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 Vamos lá Flame Charge Mais uma vez Beleza Vamos ganhar Ganhar mais experiência Isso aí A Tiremon Está ganhando mais Por causa do Lucky Egg Agora vamos finalizar Esse último pokémon Que sobrou O Flame Charge Mais uma vez Acabou, né Foi crítico 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 O que eu boto No lugar Tiro Mas a Slash É o que? É especial Ai meu Deus Botei na opção errada A Slash é o que? Físico? Especial, né? Não Não Quero não Ou sim Ai, estou em dúvida Tá, vou tirar o Detect Vai Detect não sai por porra nenhuma É mesmo? Então foda-se Tem o Protect Protect É melhor Se eu quiser botar o Protect Eu boto Pronto Acabou Fim de papo Resolvido Ih Epa Tranquilo Está evoluindo Já? Ele evoluiu nesse nível? Ih, rapaz Está evoluindo Rapaz Ele está evoluindo Ele está evoluindo Ele está evoluindo Ele está evoluindo E ele virou Um 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 Fezante Um Um Fezado Como engraçado esse passarinho, né? Beleza Tem mais um treinador aqui Vamos Falar com ele Nem idiota Que eu sei que tem um treinador Ele vai querer me desafiar Então Vambora Beleza Um Pokémon É um mintino É um ratinho bonitinho Agora vamos com o Tainamo Ahn Zest Park Ai, botou para dormir já, cara Que merda Ahn Foda, ver Ah, tá Eu sei que está dormindo Tá, vou trocar Vou botar O Tainamo Um Fezante Vamos estrela Vai Usou Charm Merda Diminui o ataque, né? É Diminui o ataque Mas vou Bom, vou usar o Slash Já que é especial Então Fiz bom negócio, né? Botar um golpe especial Aí, né? Usou Charm De novo Filha da puta Mas vou continuar atacando Mas vou continuar atacando Vamos lá É o Slash Boa Matou Rapidinho O Tainamo O Tainamo A Tainamo foi puniu 29 Beleza Ótimo Vamos subir aqui Opa, tem um treinador, né? Vocês dois são treinadores Vamos ver o que tem aqui em cima primeiro Uma casinha aqui Vamos ver o que tem na casinha Acabou o efeito repelente Você, tá Ah, tô entrando na tua frente Ah, 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 ah Ih, culei meus pokémons Legal, valeu Nossa, eu atrapalhei ela na televisão Mesmo assim Ela fez essa gentileza pra mim Mas bom Vou encerrar então o vídeo por aqui Porque já estamos estourando aqui no tempo E aí a gente continua a rota 7 Beleza, amigos? Então Falou, valeu Tchau Tchau Tchau